Quando nós começamos a ver esse aumento, nós resolvemos fazer uma medida dura, que é justamente essa que nós tomamos agora, que é a questão de diminuir a restrição da circulação da população, restringindo as atividades comerciais. Isso que nós estamos sofrendo hoje, nessa última semana, é reflexo de 15 dias atrás. Então, muitas vezes é difícil para a população, no modo geral, entender que quando você toma uma medida, ela só vai surtir efeito daqui 10, 15 dias. Então, o reflexo de hoje é de 15 dias atrás das pessoas que foram infectadas. E as medidas que nós tomamos agora, na sexta-feira passada, que está valendo ainda, ela só vai ser medida, e nós torcemos para que tenha solução, para os próximos 15 dias do mês de março. Então, qual que é a ideia? A ideia, através do decreto, né? Agora, falando do nosso decreto. O decreto seria vigente até domingo, né? Meia-noite, cinco horas, domingo, meia-noite, valendo até para segunda-feira voltar à normalidade com a questão comercial. Nós estamos prorrogando o decreto para até quarta-feira, cinco horas da manhã, quer dizer, na madrugada de terça para quarta, para que a gente possa ter mais dois dias de ganho, vamos dizer assim, de circulação, de menos circulação nas ruas e abrindo o comércio na quarta-feira, com algumas regras a serem seguidas pelos nossos municípios. Em especial, os municípios acima de 50 mil habitantes, porque a nossa preocupação é em cima do transporte coletivo. E aqui, nós teremos que ter a boa ação, a boa vontade de alguns setores da economia para nos ajudar a organizar, junto com as prefeituras, essas medidas. Então, a partir de quarta-feira, fica autorizado abrir o comércio, que é o comércio não essencial, a partir das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. Nós queremos evitar que as pessoas tenham que sair de casa muito cedo, na hora do rush, para evitar as aglomerações no transporte coletivo. Então, a partir de quarta-feira, volta a oportunidade do comércio poderem abrirem. Além disso, fica o toque de recolher a partir das 20 horas da noite. Continua, a partir das 20 horas da noite e também a questão da proibição de venda de bebida a partir das 8 horas da noite. Isso eu já falei algumas vezes do porquê disso, mas é também para a gente evitar as pessoas na rua a partir das 8 horas da noite, porque quanto menos gente na rua, é menos acidente, é menos violência, é menos briga, é menos tiro e automaticamente ajuda a não sobrecarregar o nosso sistema de saúde. E também a questão da bebida, que não tendo venda de bebida a partir das 8 horas da noite, você dificulta a questão das aglomerações, dos churrascos, daquelas festas que hoje é muito ruim para a sociedade, porque acaba tendo a propagação do vírus. Sábado e domingo. Nós queremos que o sábado e domingo seja respeitado e seja fechado o comércio, para também evitar que as pessoas fiquem circulando no final de semana. Claro, cada cidade acima de 50 mil habitantes vai poder entender e fazer um decreto para adaptar a questão do mercado, a questão da farmácia, mas a recomendação e o nosso decreto é no sentido de sábado e domingo evitar, evitar não, fechar o comércio, para que a gente também evite mais pessoas aglomerando e mais pessoas na rua. Volta às aulas. A partir de quarta-feira, modelo híbrido, com até 30% no máximo de crianças na sala de aula. Então, em especial as escolas particulares, a partir de quarta-feira podem se programar. As escolas públicas do Paná, no dia 15, a partir de segunda-feira, no mesmo modelo híbrido, com até no máximo 30% das crianças, os jovens na sala de aula, fazendo o rodízio e também não obrigatório a ida dessas crianças. Fica a carga por responsabilidade do pai e da mãe querer que vá para a escola ou não. Ok? O que mais? A Secretaria de Segurança Pública vai continuar sendo rígida na fiscalização, no cumprimento dessas leis, dessas regras, desse decreto. A questão de aglomeração, vamos continuar sendo firme, ou talvez até mais firme, no sentido de fiscalização, para que a gente evite as aglomerações e assim por diante, a gente consiga, de alguma maneira, segurar o vírus para os próximos dias. O mês de março ainda vai ser um mês muito difícil, porque tudo que nós estamos fazendo só vai ter reflexo daqui a 10, 15 dias, mas também entendendo que é necessário haver aí uma oxigenação para o nosso comércio, para que eles não possam ser tão prejudicados, infelizmente, com esse momento tão duro que nós estamos passando. Então, eu quero passar aqui para o secretário Beto Preto, para ele falar um pouco das ações da saúde nesses últimos... uma semana, foi sexta-feira o decreto que nós fizemos da semana passada, daquilo que está sendo feito, do nosso planejamento. Quero aqui também agradecer as empresas que estão fazendo doações para o Estado. Nós temos grandes empresas que estão nos ajudando, inclusive, também, na aquisição de equipamentos, pela velocidade, e para que a gente possa também ampliar o máximo de leitos ainda onde é possível. Então, eu vou passar para o secretário Beto Preto. Cumprimentar o governador Ratinho Júnior, e agradecendo as palavras dele em relação ao apoio, neste momento tão complicado que a saúde pública vem passando. Cumprimentar todos os órgãos de imprensa que, mais uma vez, gentilmente, se colocam à disposição para divulgar os assuntos relacionados a essa pandemia. Sejam bem-vindos aqui ao Palácio Iguaçu, mais uma vez. Queria ressaltar, governador, nós tivemos a abertura de 22 de fevereiro a 5 de março, hoje, 213 novos leitos que vão fazer parte da estratégia, que já estão fazendo parte da estratégia de enfrentamento ao Covid. O pagamento mensal desses 213 remonta a 10 milhões de reais, em torno de 10 milhões de reais, se todos os leitos estiverem ocupados. 485 leitos clínicos a mais, leitos de enfermaria a mais. O pagamento desses leitos clínicos, ocupados ou não, porque estes são pagos por disponibilidade, em torno de 4 milhões e 400 mil reais a mais. E que os leitos de enfermaria são pagos pelo Tesouro Estadual, os leitos de UTI, quando o Ministério da Saúde habilita, ele paga esse valor para nós, e nós pagamos o prestador de serviço. Quando ele não habilita, quem paga é o Tesouro Estadual também. Importante frisar isso. Esse esforço de unidades de terapia intensiva novas, ou que foram revertidas da rede geral para a rede COVID, são no Hospital Metropolitano de Sarandi, no Hospital do Idoso em Curitiba, no Hospital Santa Rita em Maringá, Hospital Regional do Litoral em Paranaguá, Hospital do Coração em Londrina, Hospital da Cruz Vermelha de Curitiba, APMI, Hospital APMI lá em União da Vitória, ou aqui no Hospital de Clínicas em Curitiba, que reabriu seis leitos. Nós aguardamos ainda que o Hospital de Clínicas possa estar mais presente nesse momento tão difícil também, já há um aceno com a possibilidade de abertura de mais leitos. Hospital do Câncer de Maringá, o nosso CHT, Complexo Hospital do Trabalhador, aqui de Curitiba, mais oito leitos, também importante frisar o esforço do Complexo do Trabalhador. Hospital Municipal Germano Lauque, Padre Germano Lauque, Foz do Iguaçu, Hospital Santa Pelisar em Palmas, Hospital Regional do Sudoeste, que é um hospital estadual também, lá em Francisco Beltrão, Hospital Municipal de Cascavel, Hospital Bom Jesus de Vaiporã, Hospital da Cruz Vermelha em Castro, Hospital Santa Casa de Curitiba, Hospital Angelina Caron, que entrou na estratégia de Covid agora, Hospital Municipal de Maringá, que eu já falei, o Hospital Doutor Aurélio em Nova Aurora, Hospital Santa Clara de Colorado e Hospital Opecã em Umarama, que teve a capacidade de ampliação de mais sete leitos. Quero dizer que a nossa estratégia do decreto, ela se manteve um pouco abaixo da expectativa, temos aí 34, 35% de isolamento nos dias úteis, é pouco, precisávamos de mais de 50. Hoje, no Paraná, é importante, frisais, temos 4.243 leitos hospitalares ocupados por pacientes Covid ou suspeitas de Covid que estão sendo confirmados. 1.644 desses leitos são leitos de UTI. Aqui nós temos leitos SUS e leitos de ordem e caráter privado que atendem a rede privada. Nós, nos leitos SUS do Paraná hoje, que são 1.444 leitos de UTI funcionantes hoje no Paraná, 96% de ocupação. E nos leitos de enfermaria, que remontam 2.261, nós estamos com 75% de internação. Mesmo assim, da semana passada para esta semana, com toda essa ampliação de leitos, nós tínhamos lá 478 pessoas, nas UPAs, nos hospitais de pequeno porte, no pronto atendimento municipal de qualquer município, nós tínhamos 478 pacientes aguardando para rodar a internação durante o dia. Hoje são 858. Esse número mais alto era esperado. Então, assim, não se surpreendo, porque aquilo que o governador falou agora há pouco. Nós sabíamos que toda essa movimentação é de 10, 12, 15 dias atrás, com reflexos nesse momento. O total de leitos SUS, neste momento, no Paraná, à disposição da estratégia COVID, são 3.705 leitos. Quero frisar, importante também dizer isso. Nós vínhamos abrindo leitos e o Estado do Paraná, Secretaria de Estado da Saúde, entrando com a ajuda para colocar equipamentos como monitores e respiradores. Nós trabalhamos com compra de respiradores em valores, que eu digo, dentro do mercado. Isso já foi até foco de matérias durante a pandemia. Compramos monitores da marca Philips, uma compra de quase 600. Essa reserva técnica nós viemos gastando até agora e ficamos praticamente zerados de equipamentos para novas aberturas de leitos. Estamos contando agora com a ajuda de diversas empresas cooperativas que têm se colocado à disposição do povo do Paraná, sentindo a dificuldade deste momento. E logo nós teremos mais equipamentos para continuar essa luta pela abertura de mais leitos. E o logo tem que ser logo. Não adianta ser logo daqui a 15 dias. O logo tem que ser na semana que vem. Quero dizer também, temos em média medicamentos para os próximos 25 dias, porque estamos tendo que socorrer, como também já era esperado, diversos hospitais que estão fazendo enfrentamento da edição da rede Covid do Paraná e muitas UPAs também, que nesse momento começam a segurar pacientes por mais de 24 horas. Por fim, queria frisar que a CEPA P1, já tivemos aí no sábado um teste da Fiocruz, com 1.600 testes em diversos estados brasileiros, aqui no Paraná. Todos os testes positivos de RT-PCR foram analisados. Aqueles que tinham carga viral mais elevada foram submetidos ao teste da CEPA Amazônica P1. 216 testes, então, foram realizados no Paraná. Destes 216, 70% acusaram a presença da CEPA P1 Amazônica circulante. Isso não quer dizer que ela é prevalente, que é a maior circulante no Paraná neste momento. Ela quer dizer que naqueles testes do sábado, nós tivemos, nos casos de carga viral maior, 70% desses 216 pacientes que tiveram testes para P1. Demonstra que a CEPA está circulante no Paraná. E essa explosão de casos, que nós entendemos que aconteceram, que o que aconteceu a partir do mês de fevereiro, mais ou menos a partir do dia 10 de fevereiro, tem relação direta com a presença da CEPA Amazônica, sim. Até pela evolução do contágio. É um contágio mais rápido, mais agressivo. No jargão dos virologistas, é um vírus um pouco mais leve, talvez, que o vírus do coronavírus inicial. E isso nos preocupa muito. A situação de Cascavel, a situação de Foz do Iguaçu, tem relação direta com a presença da CEPA P1. E aqui também, em Curitiba, nós entendemos que ela esteja muito circulante. Tivemos ontem com o ministro Eduardo Pazuello em Cascavel, representando e a pedido do governador Ratinho Júnior. E fizemos diversos contatos com o ministro. Mas eu queria dizer que uma das... Nós fizemos uma reunião de aproximação, inclusive, da experiência que ele teve naquele episódio de Manaus. E ele trouxe algumas informações para a nossa equipe sobre essa questão de Manaus. E uma das informações que eu reputo da maior importância é que a maior quantidade de casas, do ponto de vista do contágio, e agudo, se deu em torno de 5 a 8 semanas lá em Manaus. Então, veja, se nós estamos com o diagnóstico do aumento de casos aqui, a partir do dia 10 de fevereiro, fatalmente uma semana antes o vírus já estava se multiplicando rapidamente e atingindo as pessoas aqui no Paraná. Uma semana a 10 dias antes. Isso pode... nós podemos colocar aí uma data de 1º de fevereiro como uma data importante para o nosso cálculo. Então, nós estamos dia 5 de março. Nós temos aí praticamente 33 dias dessa presença mais efetiva do vírus no Paraná, do ponto de vista também de uma opinião pessoal. Nós estamos estudando isso. Temos dificuldade de estudar tudo o que está acontecendo, porque metade, praticamente, da nossa equipe de epidemiologia, metade, principalmente, a direção da epidemiologia e da diretoria de detenção e vigilância se encontram até afastados nesse momento por confirmação do quadro de Covid. Mas nós temos uma impressão muito forte, um indício muito forte de que nós estamos aí com metade dessa conta que o ministro citou lá em Cascavel. Então, mesmo diante de tudo isso, mesmo diante do nosso decreto da semana passada, a pouca adesão e continuando ainda com os nossos hospitais com grande lotação, há a importância de dizer os próximos passos. Por isso, o novo decreto, por isso, esse olhar também para todas as categorias econômicas do Estado, seja na isenção, seja na postergação de impostos, que o governador já citou aqui, tem mais coisas que vêm pela frente, esse entendimento, essa sensibilidade do nosso governador Ratinho Júnior. Nós temos aí três, quatro semanas muito duras pela frente. Então, eu queria chamar a atenção do nosso povo paranaense que acompanha aqui pela imprensa, quem está assistindo pelo YouTube, e através dos órgãos de imprensa também do Paraná, que nós possamos passar essas mensagens adiante. nós temos um horizonte muito finito da abertura de novos leitos. Estamos fazendo esforço descomunal e de 22 de fevereiro até agora, 698 novos leitos foram acoplados, anexados à rede Covid. Não adianta a gente falar que nós vamos abrir mais 2 mil leitos nos próximos 10 dias, que nós não temos essa capacidade. Paraná fez o maior dever de casa entre os estados. Se não foi o maior em números absolutos, pode ter sido o maior do ponto de vista relativo, percentual. Uma capacidade de mudar a história em um ano, de 1.200 leitos de unidade de terapia intensiva contratados junto ao SUS, para o SUS, UTI adulto, nós praticamente construímos 1.444 leitos de contratos e de leitos próprios neste momento. Em um ano, que daqui a alguns dias vamos completar 12 meses da pandemia no Paraná, nós construímos uma rede de 125% maior do que a rede que já existia. Então, eu queria frisar isso com bastante respeito, porque isso inclui médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos raio-x, técnicos e laboratoristas, bioquímicos, uma gama enorme, fisioterapeutas, uma gama enorme de profissionais de saúde que se colocaram à disposição dos paranaenses para esse enfrentamento. Então, neste momento tão difícil, eu queria registrar isso com muito respeito, dizer que nós vamos continuar nos próximos dias seguindo tudo o que está acontecendo, os números, a estatística desse processo, e por fim, dizer aqui que o governador Ratinho Júnior nos autorizou a continuar olhando com todos os olhares, o olhar, as medidas de flexibilização, se necessário, as medidas de endurecimento, importante sempre é tentar salvar vidas. Nós passamos hoje de 12 mil óbitos no Paraná, se não tivéssemos obtido sucesso até agora nas medidas que propusemos, fatalmente esse número teria passado de 20 mil, até pela comparação com outros estados. Então, assim, poupamos a vida de muita gente, porém, a pandemia mudou, o vírus mudou a sua chegada, a sua evolução natural da doença. Nós tínhamos aí em torno de 25, 28% dos pacientes que iam para a UTI, infelizmente perdiam a batalha e iam a óbito. Hoje, com os dados que nós estamos levantando dos últimos 40 dias, 50 dias, nós estamos alcançando números próximos de 40%. De cada 10 pacientes que vão para a UTI, 4, possivelmente, vão perder a batalha para a doença. Então, é um número importante, um número grave, dramático, e a vida não voltou ao normal. Vamos nos dedicar ainda mais para trazer mais vacinas para o Paraná e, assim, vacinar mais rapidamente ainda a nossa população. Essa é a nossa fala inicial. Fico à disposição. Muito obrigado, secretário Beto Preto. Importante registrar essa fala do secretário, apresentando um pouco... Eu sei que muitos jornalistas acompanham o dia a dia desse último ano aí, têm acompanhado o esforço da Secretaria de Saúde, dos hospitais filantrópicos, hospitais privados, hospitais públicos, hospitais que estavam em construção, que nós antecipamos a entrega. Nós temos casos de, em oito meses, antecipar o cronograma de obra de oito meses, colocando operários trabalhando 24 horas por dia, que é o caso de Guarapuava, o caso de Ivaiporã, Telemacuborba, que estava desde 2009 em um hospital parado, sem ter projeto para UTI. Colocamos para operar ele. Hoje tem lá mais de 20 leitos de UTI. Vamos abrir mais cinco no hospital Telemacuborba. Enfim, então existe um esforço monumental no sentido de poder dar a melhor assistência possível. Claro que ninguém contava com essa nova cepa do Amazonas, ela é muito forte, ela tem uma velocidade muito além daquele outro coronavírus que nós estávamos acostumados nesse último ano. Então, muda toda a dinâmica e o que realmente vai ajudar a gente a salvar vidas é a consciência de cada um. Não é um decreto, não é uma folha de papel, não é uma assinatura minha que sozinha vai salvar vida. Vai salvar vida é a consciência das pessoas de entender que nós estamos enfrentando a maior guerra na área da saúde pública dos últimos 100 anos. Obrigado por assistir. Obrigado. E aí